Música Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora dele falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar, ai, ai, ai E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora dele falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela